Palavras de baixo escalando, só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém, que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou, que foi abrigado o amor Peguei o carro e acertei, no último volão do sol Tava tranquila, realmente imaginava, alguém volando o seu padrão Tô dando um cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro de nadar Tô na puta, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar e te perder na boca Tô dando um cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro de nadar Tô na puta, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar e te perder na boca Depois da cama a gente surta Ai, 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 ai Peguei o carro e acertei, no último volão do sol Tô dando um cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro de nadar Tô na puta, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar e te perder na boca Tô na puta, tô na puta, tô dando um cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro de nadar Tô na puta, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar e te perder na boca Tô dando um cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro de nadar Tô na puta, eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar e te perder na boca Depois da cama a gente surta Ai, 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 ai Depois da cama a gente surta Gostaram a música?